Fala galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos começar mês de março aí legal, vamos começar com uma modelagem bem interessante, nós vamos entrando aqui em família novo, vamos entrar aqui utilizando a opção do mobiliário métrico, vamos clicar aqui em abrir, hoje vamos trazer essa opção aqui, eu dei uma olhada nessa família, nesse projeto, eu vejo como família, eu achei muito interessante, achei muito interessante porque a gente pode trabalhar dentro de uma criação aqui com esses recursos aqui, então achei muito interessante e acho válido a gente começar a trabalhar. Nós vamos entrar em gerenciar, vamos aqui em unidades do projeto, nós vamos alterar aqui de milímetros para metros com duas casas decimais, certo? Então nós vamos pressionar ok e ok. tá pronto para a gente começar, tá? Vamos trazer algumas famílias para a gente trabalhar aqui, de praxe mais uma vez eu vou utilizar as famílias da Tramontina, tá? Então assim ó, essas famílias da Tramontina são gratuitas, é só você entrar dentro do site da Tramontina, eu já tenho aqui, já ficou roxinho né, lilás, porque eu já entrei algumas vezes, você entra aqui e você consegue baixar algumas coisas interessantes para você, para você trabalhar os seus projetos. Vamos lá, e aí é o seguinte, tá? Nós vamos pegar aqui, vamos começar com uma cuba, tá? Vai depender do tamanho que você quer usar. Pessoal, geralmente é bem cupadão assim, a gente utilizar cuba de embutir, 40 por 34, um pouquinho maior, tá? Essas outras maiores geralmente é com uma coisa mais, um padrão mais alto, tá? Se a gente for analisar isso aqui, é um padrão médio, alto, legal, né? Médio, né? Então a gente poderia aqui até aplicar uma cuba um pouco maior, né? Então a gente pode vir aqui ó, tu abre a família e tem aqui o arquivo RVT, que é RFA, né? RVT é o arquivo de projeto, ponto RFA, é o arquivo formato, né? É o formato para famílias. Beleza? Então é o seguinte, vamos dando uma olhada aqui e vamos trazer mais recursos, né? Então aqui ó, a gente entrou em cuba, vou voltar, vou retornar aqui, né? Ó, vou voltar aqui e aí nós vamos entrar nos elétrons. Olha só, aqui é um fogão de quatro bocas, né? É um copo, topo, copo, topo. Ó, topo, pode ser assim, né? Então ó, já vou entrar aqui, ó, já vou baixar, tá? Ó, eu vou baixar aqui, tá? Pra gente trabalhar, né? Olha lá, todos estão na versão 2016, então é excelente porque, cara, todas as versões posteriores, todo mundo tem isso aqui, né? Todo mundo já tem isso aqui, é barbado. Aliás, se você tem uma versão antiga do Revit, galera, do 2020 pra baixo, atualiza esse Revit, porque assim ó, você tá perdendo o melhor das famílias, o melhor dos recursos de visualização, as atualizações da Autodesk aí, né? Pro Revit, tá? Então, eu acho bem interessante aí pra quem quiser trabalhar com isso aí, tá? Aliás, pessoal, deixar bem claro pra vocês uma coisa assim, ó, que a gente tem... Nós temos... Hoje em dia, nós temos com a criação, assim, de famílias e tal, hoje a gente tem uma possibilidade muito maior. Ó, tô fazendo isso com o forno, tá? Então, enquanto eu tô falando outras coisas, eu vou fazer isso com o forno também. Então, eu trouxe o forno também, tá? Ó, eu trouxe um forno de assar. Isso seria um forno de assar? Beleza, olha lá, ó. Eu trouxe três famílias, tá? Beleza? Eu vou colocar num pra dez. Olha lá, ó. Vou colocar num linha oculta. Posso colocar três cores consistentes aqui, se vocês quiserem. Tá? Pessoal, eu coloquei o fundo cinza aqui pra trabalhar, porque eu... Pra ver se o meu olho fica mais legal, assim, pra trabalhar, tá? Tava sofrendo um pouquinho com muita intensidade aqui da luz branca, tá? Sofri um pouquinho, pra ser bem sério pra vocês. Vamos ver aqui. Coifa, ó. Pesquisa lá em cima, Coifa. Tu consegue ter um filtro legal, né? Ó, porque é mais interessante pra você utilizar nos projetos. Eu não sei se vai ter algum estilo próximo daquilo lá. Nós vamos achar aqui alguma coisa. Né? Vamos dar um jeitinho aqui. A gente pode adaptar aí, né? Tô achando estranho... Tem um modelo bem interessante, que eu não vi aqui. Tô até curioso. É aquelas de inox. Todas de inox, né? Tem umas bem legais. Eu passei aqui, eu não vi. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos tirar o filtro aqui. Vamos, elétrons. Vamos passar aí. Talvez tenha outro nome. Outra terminação. Vamos ver aqui. Até é interessante tu tirar um tempo, pessoal, e dar uma olhada aqui, tá? Eu tenho uma família de Coifa, naquele outro sentido, mas ele tá lá na biblioteca. Deixei salvo lá. Ele vai talvez ter que usar. Pois é, não tem aqui. Estranho. Será que serve de linha? Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho uma família que é mais desse estilo aí, ó. Meio industrial, né? Um meio... Mas é um pouco diferente, vai. Deixa eu ver onde que tá. Eu deixei salvo aqui de propósito, ó. Aqui. Eu só não sei se é da Tramontina mesmo. Pode ser que seja de outra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, vai Tramontina, mano. Olha lá, ó. E ela é grandona, né? Olha lá, mas grandona aqui é quatro bocas. Eu vou colocar uns seis bocas aqui, tá? Vou mudar aqui a família. Vou trazer uns seis bocas. Por isso, pessoal, quando tu vai começar a trabalhar, tu tem que ter aí uns equipamentos fixos, tá? Pra já facilitar tua vida pra trabalhar. Tá bom? Então, cara, eu posso até voltar lá, ó. Primeiro, eu vou pegar um maior aqui, ó. Ó, esse cooktop maior aqui, ó, tá? Vou colocar um maiorzinho aqui, ó. Tu sente a necessidade, né? Pessoal, tu tem que sempre... Uma coisa que eu faço, pelo menos eu, Felipe, quando eu for projetar a cozinha, né, pessoal? Vai cuidar disso. Por exemplo, quando eu tô, sei lá, vou começar a fazer um projeto, eu sempre vou calculando essas proporções, né? Então, entendendo também o padrão da cozinha, né? Às vezes, pessoal, até, assim, ó. Às vezes, no padrão médio, alto, às vezes, por mais que a pessoa vá usar menos, às vezes, cara, vai ficar muito estranho o design se tu deixar muito compacto, tá? Então, tu tem que sempre entender as proporções, assim, do tipo do negócio ali, tá? Não sei se ficou claro o que eu falei. Ó lá, ó, tá? Então, ó, já vou estudando aqui as opções, né? Ó, se vocês perceberem aqui, a gente tem um conjunto inteiro, ó, centralizado, né? Não sei se vocês perceberam aqui, ó. Mas nós temos essas três famílias em conjunto, né? E fica um pouco confuso aqui. Vou começar a mostrar pra vocês. Essa aqui eu vou deixar um ponto 20 pra cima, tá? O cooktop aqui, ó, eu vou deixar com um ponto 90, tá? E o... E a coifa, nós vamos considerar um ponto 70 a princípio, tá? Talvez depois dá uma... Ó, acho que até demais, né? Tem que ser um ponto 60 aqui. Que daí dá 70 centímetros de diferença entre o cooktop. Olha lá, ó, tá? Beleza? Aqui nós vamos colocar ponto 90 também da cuba, né? Olha lá. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó, já vamos começar a posicionar. Isso aqui vai ter um móvel aqui do ladinho. Então, pra ficar legal aqui, ó, nós vamos colocar um ponto 40, tá? Eu acho que até demais... Não, mas tá bom, é interessante. Um recurso interessante se fazer. Tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho pra frente. 0,5, tá? Depois a gente vai ajeitar esses posicionamentos, certo? A mesma coisa aqui, ó, com a coifa, tá? A gente vai ver isso aqui. Como que a gente... Como que eu começo a projetar dentro do Revit? Só pra vocês entenderem, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Por exemplo, a gente vai colocar aqui o... Vamos criar, né? Então, a extrusão. Olha lá, a ferramenta de retângulo, beleza? Primeira coisa que eu vou cuidar. Profundidade, né? Ponto 60, beleza? Então, aqui, ó. Vou considerar alguns módulos pra vocês entenderem. Aqui, ó. Eu vou colocar ponto 30, tá? Ponto 40, perdão. Tá? Aí, isso aqui vai ter mais uns 60, né? Então, um metro. Não, vai ter que ser um metro e dez. Olha lá. Tá? Ó, tô fazendo as proporções, os cálculos de proporções. Pode ser até um e 15, ó. Eu acho que vai ficar mais proporcional. Então, eu tenho um módulo aqui, ó. Só pra vocês entenderem, tá? Podia fazer com o comando li, tá? Ó. Ponto 40. Deixa eu ver aqui, se for ponto 70. Tá tranquilo? Pode. Tá? Então, ó. Aqui eu tenho um módulo, aqui eu tenho outro. Então, aqui, ó. Nós vamos ter mais um módulo, né? Vou considerar aqui, ó. Um ponto 50. Tá? Depois eu vou apagar tudo isso aí. Só pra... Ó. Só pra gente projetar. Ponto 50, ó. Vou colocar a cuba lá. Ó, tá vendo? Mais lá. E aqui, tá? Então, eu vou considerar isso aqui. Ó. Se eu tirar aqui, ó. Deu um... Trim aqui. Olha lá. Então, eu vou ter uma cozinha aí proporcional com 2,60, tá? Então, eu vou fazer aqui o tamponamento. Beleza? Depois a gente vai ajustar. Então, esse tamponamento aqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Com 0,35. Tá? Uma espessura de 3,5 cm. E eu vou selecionar ele aqui, ó. Nas elevações. Importante tu entender isso também. Ó. A gente tá olhando de cima, né? Então, por exemplo, aqui. Eu acho que até tá pequeno demais. Eu vou colocar... Eu vou considerar aqui um pouco mais. Eu vou considerar aqui... Eu vou fazer ele em 3 metros. Vou fazer ele em 3 metros. Acho que vai ficar mais proporcional. Porque a gente tem um aéreo, tá? O que eu vou fazer? Ó. Vou selecionar aqui. Vou colocar isso aqui, ó. 1 metro. Pra lá. Não. 0,75. 0,50. Olha lá. Acho que mais por aí. Tá? Nós já vamos ver isso aqui também. Como é que eu vou posicionar isso aqui. Tá? Só pra vocês entenderem, ó. Se eu tenho 3,5, eu vou colocar 0,86,5 pra chegar nos 90. Beleza? Então, ó. Já larguei lá em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Já tem um tamponamento aqui. Beleza? Aqui, galera. Sei lá. Eu acho que ficaria melhor, por exemplo, aqui, ó. Pegar o eixo, né? Ó. Vou dar o move do eixo. Vou colocar aqui, ó. 0,75. Eu acho que aqui tá legal. Olha lá, ó. Tá? Acho que fica mais proporcional. Vou botar aqui mais 1,05. Tá? Nós vamos abrir, editar essa modelagem. Certo? Ó. Nós vamos editar essa modelagem aqui. Ok? Nós vamos pegar aqui a ferramenta, ó. Essas ferramentas aqui de edição. Certo? Ó. O que eu faço? Eu pego o perímetro, né? Ó. Pego o perímetro aqui. Beleza? Ó. E já deixo pronto. Tá? Então, só pra vocês entenderem aqui. Nós podemos fazer um rebaixo nessa pedra também. Olha só. Aqui, ó. O que a gente vai fazer? Só pra vocês entenderem. Vou selecionar. Vou colocar aqui, ó. 89,5. Tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um rebaixo. Então, como é que eu vou fazer esse rebaixo? Vou vir aqui em criar. Formas de vazio. Extrusão de vazio. Tá? Vou vir aqui, ó. Vai pegar aqui, tranquilo, né? Então, eu vou mais ou menos aqui, ó. Vou dar um offset de 0,5. Tá? Vou desmarcar o copiar. Tirar aqui o zoom. Aqui, ó. Vou usar o macete que eu gosto de usar muito, ó. Que é o seguinte. Vou pegar aquele canto, ó. Vou espelhar. Que aí, ó. Eu delimito dessa forma aqui o rebaixo, tá? Eu vi que nem tinha rebaixo ali. Por quê? Porque era pedra, né? Por que que não cortou? Por causa do que eu coloquei lá embaixo. Teria que ter definido o plano, né? Vou colocar aqui o ponto 0,5. Provavelmente vai dar certo por causa do que é a modelagem. Vamos ver aqui. Não subtraiu. Porque eu cometi um erro principiante. Que é o seguinte, ó. Formas de vazio. Extrusão de vazio. Definir. Selecionar um plano. Ok. Seleciona o plano, ó. Vou usar o selecionar linhas. Ó. Aproveita a configuração. Clica. Olha lá. Já deu certo, né? Ó. Deletar aquela lá. Já cortei. Vou colocar aqui, ó. Ponto 0,5. Fechou. Vou recorte, tá? Então, aqui. Belê. Já coloquei. Nós podemos já aproveitar aqui, ó. Posso pegar aqui e já colocar uma torneira, né? Torneira aqui. Vou pegar aqui, ó. Fica a dica do site da Docol, tá? Pessoal, não ganhem nada pra isso, tá? Esses sites que eu tô falando pra vocês. Eu tô falando pra ajudar vocês. Isso aqui que eu tô falando aqui pra vocês é só pra ajudar vocês. Ó. Peguei o blog. Vou colocar aqui na face. Ó. Colocar mais aqui pro endpoint, né? Ó. E tá lá, ó. Já tem uma torneirinha pro negócio, né? Vamos começar a modelar pra valer isso aqui. Ó. Dica do tio Felipe aqui, ó. Se liga. Tá? Presta atenção. Vamos abrir aqui a extrusão. Tá? Ó. Vou começar pelos rodapés. Vou montar por peça pra você entender. Tá? Ó. 0,18. Vamos usar como padrão 0,18. Vou recuar aqui, ó. Ó, 0,2,5. Tá? 0,2,5. Pessoal, padrão de rodapé entre 15 e 17. Vai depender também se tu vai contratar alguma empresa de planejada que vai adaptar do projeto. Tá? Ó. Já vou selecionar. Já vou dar um duplo. Ó. Já vou dar um copy lá do outro lado. Já vou dar um copy aqui, ó. Pra aquela modelagem eu já vou dar um rotate de 90 graus. Tá? Ó. Já vou colocar aqui. Ó. 0,2,5. Tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Já vou colocar isso aqui pra trás. A mesma coisa lá. Olha lá. Tá? Bem certinho. E aí aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Estrutura de arame. Certo? Ó. Vou dar um copy. Vou colocar pra trás. Então, ó. Essas quatro peças. Olha lá. A gente poderia fazer em uma? Pode. Poderia, ó. Pode até dar um L aqui certinho. Ó. Tá? Então, ó. Já coloquei a pecinha certinha lá. E nós vamos fazer um gabinete. Como é que eu faço o gabinete dentro do projeto aqui, ó. Olha que massa. Tá? Ó. Vou pegar aqui, ó. Vou dar um copy naquela pedra. Tá? Vou transformar ela em vez de 13,5. 18. Tá? Vou mover ela pra cima. Por quê? Porque ela já tá recortada. Olha lá. Ó. Ela já tá recortada. E já estrutura o gabinete. Tá? A gente tá estruturando o gabinete. Ó. Copy pra baixo. Olha lá. O que que eu vou fazer aqui, ó? Clico. Edito aqui. Ó. E tiro a modelagem. Beleza? Ó. Passo. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui. Vou dar um copiar. Ó. Vou mandar pra cima. Olha lá. Tá? E vou dar um AL. Tá vendo, ó? Tô estruturando todo o meu gabinete. Beleza? O que que eu vou fazer agora? Vou dar um copy. Tá? Pra galera que não tá entendendo muito bem. Ó. Olha só. Ah. O que que o Felipe tá fazendo? Como é que é esse layout tudo cinza e tal? Aqui, ó. Tô na interface do... Ó. Nos gráficos. Eu coloquei cinza, tá? Mas eu posso utilizar branco aqui. Olha lá, ó. Olha a diferença. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar um gradiente aqui, ó. Justamente porque é complicado pra gente visualizar. Olha a diferença. Tá? Estilos de visualização. Beleza? O que que eu vou fazer agora? Ó. Dica do tio Felipe. Lembra dos módulos que a gente estudou antes? Aqui, ó. 0.40, tá? DM. Pera aí. Espelhar. Tá? Beleza? Olha lá os fechamentos, ó. Beleza? Nós vamos ter aqui mais um esquema de gaveta, né? Então, aqui, ó. 0.50, tá? Acho que é muito. Deixa eu botar aqui. Ó. Vou fazer uma coisa legal aqui, ó. Da hora, tá? Eu vou pegar aqui comando li. Vou dar um dm aqui, ó. Ó. Vai ser aqui o eixo, tá? As outras, ó. Vou dividir em uma. Duas. Treze. Quatro. Olha só. Essas vão ficar todas iguais, tá? Ó. Apretei aqui distante aqui. Certo? O que eu vou fazer, ó? Copy aqui. Vou largar pra cá, né? Pra ficar maior. E olha lá. Todas elas vão ficar em quatro portas. Entenderam? Olha lá. Tá vendo? Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar prateleiras. Tá? Antes disso, ó. Extrusão. Colocar um fundo de seis milímetros lá atrás. Estão entendendo, galera? Ó. Seleciona. Ponto zero zero seis. Beleza? Ó. Colocar lá atrás, ó. Vamos ver lá pra trás. Certo? Olha lá como é que tá o posicionamento. Ok? Então. Vou fazer as prateleiras. Pessoal. Fácil. Né? Ó. Como eu já tenho a divisão lá, ó. Já tá meio calculado, ó. Já mapeei. Né? Ó. Zero. Um. Oito. Beleza? Ó. Seleciona. Vamos colocar aqui. Ponto 56. Eu não sei por que que tá tão diferente aqui. Ah. Hum. Tem alguma coisa que tá encaixando essa modelagem. Não, Felipe. É. Entendi aqui, ó. Agora foi. Vamos colocar todos lá pra trás. Aí, ó. Ó. Nós temos que colocar todas elas lá pra trás, ó. Ó. Aí, ó. Tá? Tá? Beleza, vamos fazer as prateleiras lá? Ó, só copy lateral Ó, arrasta lá Ó lá, galera, beleza? Entenderam? Agora, nós vamos fazer o fechamento aqui Ó, pra fechar aqui o forno Olha só Tá Vamos recortar ele, né? Beleza Chapa de 18 Deixa eu ver aqui Ó, colocar aqui Pera aí Vou dar um move E essas chapas aqui, ó Eu jogo lá atrás Entenderam? Olha lá Pra encaixar o recorte Beleza? O que eu vou fazer aqui, ó Encaixa o recorte sempre bem certinho Tá? Olha lá Certo? Dá pra entender? Então Agora nós vamos fazer aqui A parte aqui das portas Ó Fazer Fazer ela diferente Ó Ó Vou dar um offset aqui De 7,5 Olha que massa Pra vocês entenderem as partes, ó Isso aqui é bem interessante Ó Isso aqui é muito importante Pra quem quer entender melhor Essas coisas aqui Como é que a gente faz Ó Por exemplo Eu tô aqui, né? Ó Quero recuar aqui, ó 0,05 Ó Ó Ó Entenderam? Ó Eu vou colocar isso aqui É Vai ficar assim mesmo Tem que ser assim Tá vendo aí? Ó Já vou dar uma L Nas outras prateleiras Pra elas ficarem um pouquinho Mais pra trás Pra não ter problema Tá? Já vou pegar aqui, ó Eu vou colocar o retângulo aqui Certinho Vamos colocar uma chapa aqui menor, tá? 125 Tem que prepara que essa aula vai longe Ó Ó Lá Tá? Beleza Então Agora Deixa eu ver como é que tá aqui Isso aqui Aqui, ó Dá-lhe copy, ó Aqui, ó Vou selecionar Certo? Ó E agora eu vou copiar aqui Vou dar uma L aqui Vamos ver como é que vai ficar Eu fiz de propósito, tá? Vai dar um pouquinho de diferença Por causa do eixo Que eu coloquei aqui Não tem problema algum Aqui, ó Vou dar uma L aqui Procuro o eixo lá em cima, ó Alinhou Vou deixar essas duas maiores de propósito, tá? Houston We have a problem, Houston Então aqui, ó Já vou tirar toda essa parada aqui Nós vamos fazer o seguinte Aí 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 Galera Tá? Galera, eu fiz mais portas, tá? Até porque Ó Lá até tá com umas gavetinhas Mas é umas gavetinhas Que pra mim Não faz muito sentido, tá? Então por isso que eu fiz assim Mas vocês já entenderam que é barbada, né? Se eu quero fazer diferente Ó A gente pode até fazer aqui Pegar o exemplo Ó Bem tranquilo, tá? Ó Posso só pegar aqui Ó Bem Bar Uma das coisas Barbadinha, ó Só coloco aqui Eu vou fazer Só pra mostrar pra vocês Eu vou fazer só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Que eu não utilizaria, não Eu não utilizaria nessa solução, não Na prática Não É tri, não Tá? Ó Posso fazer a mesma coisa lá Só pra gente seguir O design lá da galera Aqui fez o Bem É isso aí E olha que eu nem tomei café ainda hoje Quer dizer, eu tomei Olha lá Tão entendendo? Vou pegar a mala Vamos lá Então agora Vamos fazer um puxador Essa é a parte Eu acho que é a parte mais xarópida Do negócio assim Sabe? Tipo Bem Bem xarope mesmo Deixa eu colocar Carregar aqui Esse negócio Côncavo aí Teria que fazer com Revolver Tá? Eu fiz Algumas vezes Só que eu me esqueço Como é que é Tá É Vamos fazer assim Primeiro Vamos colocar um eixo Né? Não faço ideia agora Como é que eu vou fazer Mas tudo bem Não tem problema Não é tão difícil Né pessoal? Porque é mais ou menos assim É como se fosse É como se fosse Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui Puxador côncavo Côncavo Aí Deu pra entender Qual que é a lógica? Eu acho mais bonito o outro Pera aí Esse aqui Eu acho mais da hora Mas se ligaram Como é que é É aqui Deixa eu mostrar Sei lá Ele deve ter Aqui Tá? Então aqui Como se tivesse .005 Tá? Sei lá Um Né? Sei lá Fizesse assim Pra dar uma suavizada Né? Ó Não Contrário E aqui Digamos um negócio Mais assim Vamos tentar Deixar no sólido Vamos ver como é que vai ficar Vai ficar uma coisa Esquisita Nem tanto Tá O que que a gente vai fazer Aqui Pra ficar da hora Aí Aí O que que a gente vai fazer Pra ficar da hora Esse puxador Vou explicar Calma aí Vou explicar Nós vamos fazer em duas partes Tá? Ó Primeira delas É que a gente vai colocar aqui Ó 0.05 Tá? Copiar Né? Aqui ó Pelé Né? O puxador Vazadinho Ó Tudo certinho O que que a gente vai fazer aqui? Ó Por isso que eu desenhei De propósito aqui Ó Porque a gente vai fazer assim Ó Fórmulas de vazio Destruzão de vazio Defender Selecionar um plano Ó Vou pegar lá E isso aqui A gente remove Né? Isso aqui Isso aqui Vai sumir Ó Entenderam? Vou colocar aqui Ó 0.3 Belé? Então A gente tem um puxador Bem certinho Ali ó O côncavo Tá? É xarope De fazer isso aqui Mas também é só Não é difícil não Tá? Então ó Já fiz na verdade E agora ó Só alegria Copy Pega o midpoint Sempre vai ser Bem mais fácil Ó Com o copy No midpoint Ó Só alegria Tá? Vamos colocar no midpoint Vai ficar mais bonito Ó Fica bem mais bonitão Né? E a galera Colocou ali Certo? Tem gente que vai preferir Que isso aqui fique Mais pro outro lado Mas isso aí é barbado É um detalhe Que vocês podem fazer Depois né? Eu não tenho Isso não é problema Vamos tirar o zoom Aqui Tá Vou fazer o seguinte Aqui ó Vou fazer um esquema Legal Aqui ó Se liga só Mescla Editar topo Olha lá galera Olha o que que eu vou fazer Ó Copy Deixar um revestimentinho Aqui ó De bônus Tá? Encaixou certo Sem querer Não foi Pura sorte Tá? O que que a gente vai ter que fazer? Ó Vou dar um copy Pegar aqui Tá? E dar o AL Só que aqui ó Quando tu vai fazer isso Tem que morrer os dois aqui Tá? Esse tem que morrer quebrado Tá bom? Olha que legal Calma aí Calma aí Calma aí Quarenta Sessenta Opa Sessenta Mais um ó Deixa com setenta Setenta é uma altura boa Tá? Então ó Revestidinho Né? Da hora Beleza? Nós vamos fazer assim ó Vou mudar essa família aí Da Do negócio Que eu acho que vai ficar mais massa Aqui Ó Aqui ó Beleza? Será que vai ficar da hora? Fazer um esquema aqui ó Tem que testar, né? Só tem que recortar aí Que eu acabei me esquecendo de recortar Beleza? E aí tem um aéreozinho lá, né? Galera Barbada de fazer o aéreo Ó Presta atenção Vou dar um copo pra cima Tá? Olha que fácil Ó Ó Tão vendo? Ó Barbada Só não sei se eu não vou tirar essa aqui Acho que fica mais bonito, né? Vamos ajeitar a profundidade Daí galera Tão curtindo o negócio aí? Deixa eu colocar outro aqui Pera aí Então aqui ó Só vamos alterar a profundidade 0.40 E aqui galera Aproveita o aéreo Tá? Só aproveitar o aéreo Olha lá Olha que legal Beleza? Beleza? Então ó Já vou pegar aqui Fundo 6mm Ó Já vou encaixar lá Beleza? Ó Já vou pegar aqui a prateleira Ó Já copia pelo midpoint Deixa eu dar o aéreo Ó Deixa eu dar o aéreo Certo? Então Aqui é dividido em 3 Mas eu vou fazer em 4 Acho que fica mais bonito Tá? Então ó Vou adaptar aqui E fazer minha composição Tá? Vou dar um Ó Ó Ó Espelhar E logicamente aqui Eu vou dar um rotate De 180 graus Ó Com o movie Aí Já meto lá em cima Vai ter um ajuste lateral Eu acho que dá pra fazer os 4 Alinhados Vamos ver aqui se a gente consegue fazer Pera aí Tá? Pega a lateral aqui Ó Ó Já fiz de propósito Ó Tá? Vou copiar aqui Tá Vou fazer uma coisa diferente aqui Vou colocar um vidro depois eu acho Olha lá galera Olha o nível da família que a gente fez aí Mostrei tudo junto pra vocês do zero Tá aí do zero pra vocês Vocês viram o nome que saiu cada coisa E como foi feito Já volto aqui Pera aí Vamos ver Tchau 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 Bora lá galera Então Nós temos que aplicar texturas né Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó É o selecionador de cores Tá? Vou pegar aqui ó É um verdinho bem interessante Na verdade Vamos tentar pegar uma coisa Ó Vai mudar muito tá? Ó Aqui tá mais cinza Aqui tá mais verdinho Né? Então eu vou pegar aqui Então eu vou fazer o seguinte ó Vou selecionar Tá? Três pontinhos Criar novo material Renomear Tá? Sempre marcar utilizar Aparece de renderização Tá? Vamos aqui ó Colocar Qualidade de produção Vamos colocar um brilho 100% Vamos aplicar uma reflexibilidade aqui Tá? Ó Fácil né De decorar Então aqui Então vou aplicar aqui Ó Depois eu vou alterar pro vidro lá Tá ok Dica Do tio Felipe Ó Seleciona frontal assim Que vai ficar mais fácil Tá? Beleza? Ó Os móveis aqui Tudo Vai ser Tudo 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 Aqui ó Esse no verdinho Tá? Já tá Ó Já peguei aqui Também vou colocar no verde Aqui também Tá? Então ó Todos esses já ficaram no verde Né? Já tá certinho Beleza? Aqui a gente tem que mover o cooktop Porque ficou muito pra trás Né? Deixa eu colocar aqui Um zãozinho Peraí Não tinha nem percebido isso Tá? Até mais né? Agora foi Agora ficou certinho Tá? Ó Colocadinho aqui certo Em cima certo Né? Depois nós vamos brincar Com outras cores aí Vamos lá Materiais né? Então aqui ó Vidro Eu vou colocar um meio caneladinho Tá? Não vou colocar transparente Beleza? Ó Biblioteca de aparência Eu vou pegar aqui Com um rasgo Tá? Com textura Ó Tipo um enrugadinho Aqui ó Preferiria um canelado Mas pode ser Um assim Já tá legal pra caramba Tá? Então olha lá ó Já apliquei Né? Vamos colocar aqui No amadeirado Beleza? Ó Vou utilizar a aparência De renderização Aparência Pessoal Eu vou Ó Vou dar uma dica aqui Tá? Por que que eu uso Beto Aqui ó Esse aqui Porque ele é o mais próximo Assim do Mais rústico Tá? Então Fica essa dica pra vocês Vamos colocar Amadeirado aqui também Ah Vamos colocar Que se não Vou botar uma amadeirada Acho que vai ficar bem bonito Ó Fica bem bonitão Nós temos que fazer O puxador em metal gold Tá? Então aqui ó Onde que tá aqui? Ih Onde? Foi isso Caiu o negócio aqui Peraí Peraí Agora foi Ah Era o carro Tá Então aqui ó Vamos colocar aqui Eu gosto Ó Eu queria aqui Vou explicar Eu quero usar Um latão acetinado Tá? Um gold acetinado Acho que vai ficar mais bonito Tá? Vai combinar mais É a parte mais trabalhosa Pra selecionar a modelagem Ó Daí tu vai ter que selecionar Uma por uma Tá? Então ó Vou colocar as quatro de cima Beleza? Ó Coloquei as quatro de cima Tô sempre pressionando o control Tô sempre pressionando o control Tô com o control Selecionado Ó Fechou Aqui ó Vamos colocar um revestimento Vamos colocar uma porcelana da hora aqui Ó Tirando aqui a família Porcelana O 753 é sempre referenciado certinho Tá? Ó Vamos substituir aqui Ó Ah Mas ia ficar bonito Só pra dar uma mudada É que daí vai virar meio carnaval Né? Ah Ó Era carnaval Peraí Vamos ver aqui na cena Eu queria fazer uma coisa diferente Tá? Vamos colocar um branco gelo Então Não que eu quisesse Tá? Eu gostei Eu gosto de testar Testar coisas diferentes Né? E aí galera Agora é só alegria Né? Ó Ó Aí eu vou humanizar Né? Aí eu vou humanizar Legal né galera Aí eu tenho que caprichar Né? Não Mas é isso aqui Tchau Olha lá, colocar uns vasilhames. Olha lá. 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 Colocar aqui. Só vamos ver se não vai ficar muito alto. Se não. Olha lá. Colocar umas coisas diferentes. Olha lá. 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 Olha lá, galera. Olha o negócio tomando uma forma bem interessante aí, né? Olha lá. Olha lá. Será que tá legal? Cara, eu acho que tá até bom demais assim, né? Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tchau, tchau. Tchau. Olha lá, galera. Beleza? Fechou o pastel. Vamos salvar isso aí. Vamos testar aí, ver se deu certo. O que estão achando da aula aí, galera? Comenta aí. A galera não tá comentando aí. Aliás, eu não tô conseguindo acompanhar os comentários. Desculpa também. Ficou concentradão aí. Deixa teu comentário aqui agora aí que eu vou dando uma olhada. Tá? Agora sim. Dá uma energia nos comentários. No YouTube, a galera também pode deixar aí teu comentário após a aula. Vai lá, galera. Representação gráfica, né? Ó, representação gráfica nem se fala. Olha o que a gente criou hoje aí. Beleza? Tento trazer a maior quantidade de recursos possíveis aqui pra vocês. Pra vocês aplicarem dentro do Revit. Espero que vocês tenham gostado. Ó, vocês podem ver até na estrutura de arame, ó. Vocês conseguem ver que toda a modelagem interna foi desenvolvida, né? Ó, toda a parte de modelagem interna foi desenvolvida. Tá tudo bem detalhadinho. Olha lá, ó. Tá? Preto e branco, né? Ó, como vai ficar um detalhamento do mobiliário disso aqui. Né? Pra quem se preocupa com detalhamento. E o realista, né? Como que vai ficar pra renderizar. Vamos renderizar, galera? Pra vocês visualizarem aí qual ficou. Vamos lá. Vamos lá. Então tá aí, galera. Mais uma aula de Revit pra vocês. Certo? Hoje a gente fez a modelagem de uma cozinha, tá? Então a gente, desde o início, a gente pegou os equipamentos fixos, tá? No site. Pegamos os equipamentos fixos e nós posicionamos, né? A cuba, o top, coifa e forno. Aí nós começamos a projetar os espaços, né? Nós começamos com o tamponamento. Estruturamos o tamponamento. Começamos pelo rodapé, organizamos o rodapé, fizemos toda a estrutura de gabinete, certo? E com isso a gente fez todas as divisões internas dessa família, certo? Nós fizemos isso aí. Com isso, né? Com isso, né? Fazendo toda essa parte de estrutura do gabinete, fazendo o fundo e a parte interna, nós dividimos as portas, né? Como a gente pagina essas portas pra trabalhar. Principalmente na parte de baixo primeiro, né? Daí nós fizemos depois essa parte das portas, né? Com essa moldura. Foi bem interessante. Também fizemos o puxador, né? A partir disso também. Aí nós fizemos esse revestimento. Vocês estão vendo aí essa modelagem desse revestimento de tijolinho na frente. Então, mostrei pra vocês como é que a gente faz esse revestimento, certo? Após isso, nós fizemos as prateleiras. Fizemos a parte de cima, né? Que já foi fácil, né? A gente já tinha esquematizado todos esses detalhes. Então, ficou fácil. E depois, pessoal, foi muito fácil, né? Nós aplicamos os materiais um a um, certo? Aplicamos a laca verde ali. Aplicamos a uma beirada. Aplicamos revestimento de cerâmica. Aplicamos o vidro. Aplicamos o metal. E depois humanizamos com algumas famílias minhas aí. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Pra mim foi muito interessante. Sempre que eu tô passando aqui pra vocês, eu acabo aprendendo algumas coisas. E vou evoluindo também. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem aí de assistir. Tem muito conteúdo bacana pra vocês acompanharem. Certo? Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.